Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou o Nathalie Mansu e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o tema do vídeo de hoje é Stand Up Vlog, gente, mais uma vez Stand Up Vlog porque eu estou com atividades para fazer, né, porque sexto ano chegou, tem mais atividade do que o quinto, né então eu vou levar vocês para fazer todas as atividades comigo, né, então vem a primeira atividade não é uma atividade, é um trabalho, né, já estou aqui na frente do meu computador porque os trabalhos agora estão tudo sendo slide, gente, e é isso, e tipo, ele já está praticamente pronto só que o designer dele eu não gostei muito, então eu vou, eu estou alterando aqui o designer com os mesmos títulos, mas alterando o designer dele então vem pessoal, acabei os slides é... é... a matéria é português e é sobre numeral multiplicativo ó, passando aqui, ó, já tem o conceito do que é numerais multiplicativos passando pra cá, já tem um exemplo de dobro aí aqui tem outro exemplo de dobro passando, aqui tem um exemplo de triplo outro exemplo de triplo um exemplo de quadruplo um exemplo de quintuplo um exemplo de quintuplo quintuplo e outro exemplo de quintuplo aí eu pergunto aqui alguma pergunta, né, porque vai que o povo tem alguma pergunta aqui são os componentes que vai estar borrado o nome das outras pessoas tá, porque eu não tenho permissão pra mostrar o nome dessas pessoas então vai estar borrado e... aqui é obrigado gostaram? comentem aí nos comentários se vocês gostaram do meu slide ou não pessoal, eu já tinha acabado os slides muito pra vocês e a minha professora de português eu não sei qual o problema dela que ela já passou outro mapa mental, gente ela passa, tipo, um milhão de mapa mental num bimestre entendeu? isso é chato, entendeu? não tem como nem a pessoa fingir que fez porque ela veio aqui no sistema, ó porque é pra tirar foto, entendeu? não tem como nem a pessoa fingir que fez entendeu? mas é isso, né, gente? vou fazer aqui porque vale nota porque se não valesse nota, nem nem fazia não tem como nem a pessoa fingir que fez e foi isso, gente acabou as atividades por hoje graças a Deus e é isso se você gostou, deixa o like se inscreve no canal que vai me ajudar demais e foi, gente super beijo e até o próximo vídeo tchau